Você tem acompanhado os lançamentos da Ford, não tem? E os preços? Então as taxas de juros você encontra, tudo isso aqui na Sonervig. Concessionária Ford que fica aqui na Avenida Ricardo de Afé e que você não vai perder, porque eles estão fazendo uma taxa de 0,5% ao mês. É isso mesmo, 0,5% para o K, para o Fiesta e para a Currier, só esse final de semana. Quer comprar a Currier? Quer comprar este K? 0,5% ao mês. E tem muito mais aqui para você na Sonervig. A começar pelo atendimento pessoal aqui, especializado, bate um passo super legal, né? Com certeza, você vai gostar. E olha, vamos passar um preço que é o Fiesta, que também está com essa taxa de 0,5% ao mês. E vocês estão fazendo o quê? Uma pequena entrada. Isso mesmo, em R$ 24,00 de R$ 297,00. R$ 24,00 parcelas de R$ 297,00, parcelas fixas. Sempre fixas. Você que está precisando de um carro, você que tem já o seu carro usado, semi novo, traga para cá, porque vale como entrada para um carro como este aqui? Com certeza, e a troca com troco também existe. Sabe aquele que você está com o seu carro, está precisando de um dinheiro para pagar alguma coisa? Traga para cá, que eles te dão dinheiro. Você financia o carro e sai feliz da vida ainda com um carro novo e com dinheiro no bolso. E olha, aqui você encontra o Escort, antes de falar da Piru Escort, o Escort vocês estão fazendo a partir de quanto? Isso, a partir de R$ 19,990. Parceria com a fábrica, com a Ford, que você já sabe disso, né? E a Piru Escort como esta, maravilhosa, 16 válvulas, a partir de quanto? Somente mil a mais, R$ 20,990. R$ 20,990. E aqui nessa Nervig, você também encontra as ranjas, olha só, 4x4, ranja XLT, este modelo que vocês estão vendo, que é a cabine dupla, não é mesmo? E você já deve ter visto aí vários autos espalhados pela cidade. Vamos mostrar do lado de cá, que é aquela cabine estendida, aliás, super prática, é muito bonita, porque eu acho que muitas pessoas estavam sentindo falta desse espaço a mais, não é mesmo? Esse carro veio para ficar, você tem que conhecer. E tudo isso pronto, entrega para vocês. O horário de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 9h às 18h também. Avenida Ricardo de Afe, qual o número aqui? 1, 2, 8, 3. 1, 2, 8, 3. O telefone, 6160? 1.000. 6160? 1.000. É só Nervig, vem encontrar o seu Ford. O telefone, vem encontrar o seu Ford. 2.000. 5.000. Obrigado.